Tá vão andar, tá vão andar, rouca aí. Tá, sorte. Caraca, você não vai. Tá, dava 2-2 sorte. Tá vão andar, eu tava olhando para o bum do caralho. Ai, não acredito na minha vida! Tava acho que de novo, tava sempre passando. Ai, não acredito na minha vida! Ai 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 Tu é outro problema Eu sou pior que filme continuar pica na Stair de cima tava um CT? Mataste-o? Já Stair de ouvir te dar uma Debrou-se Tava apanhando o Z antes da U? Ngalo da Nibuais nele Temos uns jogadores aqui nesta equipa. Este é o Paulinho. Estou também a rampa. Ai que estranho. Quero ser chamada de puta. Quando me chamarem quero dizer que... Skull, obrigada pelo Soprime. Bem-vindo à famélgazinha. Também gosto de dar follow. Olha que maluco. Obrigada, Skull, Crap. E agora já vou acabar o stream, mas obrigada. Não me deste a mim? Cala-te, nem falava para ti nessa altura. Mas eu não podia me ter esquecido. Já estão cá. Estão a botar? Estão a botar. Estão a picar por aqui? Estão a picar por aqui? Ah mano, bom. Vai e a picar. Estás a ver a arma de ele, Henrique? Eu sei, eu sei. Ah onde? Well, Henrique, vai Henrique. Backside, backside. Vai ficar aqui. ai, deixa mais choro oh Ricardo, mas eu não consigo um caralho e tu não deste mais curioso a sério? o que é? eu sei que és tu O CB tem print streams? Não, não sei que vou testar a update essa merda Ah fazei, tava a conector e short Tem, um tiro Short lá, peraí Short ainda Tem só o Carlos O que é isto? Tá nas escadas, escadas 1, escala 2 Abaixo das escadas Olha, mas veio ali alguma coisa Ai eu sei que eles estão a jogar assim Tá bom Mas é fácil CT e escadas Oh Confio Achei fácil Graças Achei fácil Que céu, como é com a stream? Vou lá Obrigada Espero que a tua tenha corrido bem também Ah, vou jogar também na liga Meninos, ontem cheguei aos 2150 Não posso jogar agora? Estes a trofa, sou uma Kikicho Muito obrigada Pipe Oxo Vou... M&M para aquecer, depois vou face E todos Vou chegar a 9 Olha, vou bater um papai Ah mano, mas não dá para jogar Vocês não estão se a sentir burros? E se tivesse o vosso cérebro, eu sentia-me Tu não dá para falar a sério Primeiro, botam na ticha à toa Que todos os jogos estão sempre a ver E agora Os inocentes nunca voltam na mesma opção Quando estamos a dizer a quem voltar Por amor de Deus Não, fogo Não, não Não, voltem para o outro da vossa mãe Por favor Não consigo Olha, o Minas está a dizer para esperar Oh Minas, é preciso mais um Mais um para perder aqui o lobby Obrigada do mundo Eu não vou me assustar com nada hoje Obrigada Senhor Nitrinho Vais jogar para o Icarus Para o Domingo Janinho Beijinhos É esta a ser amada Fazer ser bem nesta hora Boa gente vai dormir Já vai dormir cedo Oh Mike, manda uma música Esqueci-me Eu estou ruim Olha lá Janinho Está bem aí tu Como estás? Ou já para o Poço pode ir Porque eu quero controlar a música Não está com a máscata E aí eu comecei E aí Não, não, não Não, não